Hoje vamos fazer uma torta de sal fria. Aqui eu tenho uma lata pequena de azeituna, já está picada. Tenho mais ou menos 15 tomate cherry picado, sem semente. Aqui eu tenho aqui, nós temos esse aqui pimentão, tá? Ele é assado, já vem tiras, uma latinha pequena. Dois tomates, dois cenouras média. Aqui nós temos guisande, que é ervilha no Brasil, quatro ovos cozidos, maionese, pão, puma, puma. E eu vou colocar aqui também desse queijo, gente. Eu tenho esse queijo ralado aqui, que ele, deixa eu ver quanto, 150 gramas. Só que eu vou colocar ele mais um pouquinho. Tem um creme de leite, aqui nós temos um espárrago, tá? Aqui temos um atum e aqui nós temos o alface, que eu vou fazer agora primeiro. Vamos fazer o queijo. Aqui eu vou colocar o queijo. Vocês podem comprar, é queijo inteiro, ralar. Mas aqui como a gente já tem, eu já compro ralado. Então, facilita muito, sabe? Mas esse é a gosto. O queijo a gosto que vocês põem o queijo que vocês quiserem. Esse queijo aqui, ele não é forte. Tá difícil abrir aqui, né? Esse aqui, ele é bem fininho. Olha só. Como que ele é? Meu irmão tá limpo, hein, gente? Agora, nós vamos picar os ovos aqui. Vou separar esse aqui um pouquinho, vou picar aqui na tábua. Pra depois misturar. Pica, rala, como vocês quiserem, tá? Tá? Já piquei o ovo. Aqui está. Agora, vou misturar aqui. Colocar um pouco de creme de leite. E agora, vou colocar mais ou menos duas ou três colheres de maionese, tá? Agora é só mexer. Tá? Tá? Vai, vai. Tá? 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 vocês experimentam de sal porque o queijo já tem sal se faltar sal vocês colocam tá mas cuidado para não salgar porque como esse aqui vai ser de atum o atum já é salgado a azeitona também já é salgada aí ele vai ficar nessa consistência vamos reservar ele reservou ele aqui agora que nós vamos fazer vamos picar o alface tá eu tenho umas folhas de alface a gente vai ficar ele não muito fina nem muito grossa também gente você fica muito fininha depois desaparece né porque vai misturar com outros recheios desaparecer o recheio vocês colocam o que vocês quiserem querem colocar pepino aquele pepino que vem conserva coloca querem colocar ovo aqui também também coloca sabe isso é gosto de vocês agora vamos passar aqui tá agora o que nós vamos fazer colocar a cenoura o tomate e azeitona também vamos colocar a ervilha e se vê que vai ser uma intervilha não põe tudo eu sou exagerada para essas coisas e esses pimenta ele tá assim gente já como já é cortado sem fatia vou colocar alguns aqui vamos colocar mais um pouco aqui de creme de leite aqui eu tenho o atum tá o atum vocês pegam e fazem isso aqui esse é atum no azeite de oliva mas tem o atum na água também o atum claro vamos dar uma mexida esse espárago aqui ele vai para enfeitar ele depois de pronto tá vou colocar já a maionese a maionese vocês colocam até dar uma consistência vou mostrar para vocês a maionese porque isso vai muito da quantidade que vocês vão fazer sabe você vai fazer um pequeno então o ingrediente vai ser mais pequeno na verdade vou abrir esse aqui que não abri ainda esse outro eu achei um pouquinho de milho coloquei milho também ok vou colocar mais um pouco de maionese vou colocar mais um pouco de maionese e um pouco de nada este é o ponto gente deixa eu ver se tá bom de sal porque o atum já tem sal então tem que ter muito cuidado com o sal colocar um pouquinho colocar um pouquinho pronto e esse também já está pronto vamos reservar ele para a gente poder montar essa torta salgada reservar ele aqui aqui eu tenho essa forma de fundo falso ela sai só o que que acontece eu não vou eu vou colocar um insufilme aqui sabe porque quando eu for é adornar ela por fora enfeitar ela por fora eu não quero que ela vai nesse aqui sabe ela vai em outra porque você quer para a igreja amanhã temos um encontro da igreja então vou montar ela fora que já está com o plástico agora o plástico agora o que vamos fazer é colocar o pão forrar bem bem e aí e aí vai empurrando assim com jeitinho e aí e aí se fosse uma forma de uma assadeira aí não precisava fazer isso aqui porque tem assadeira que dá certinho para colocar mas como eu quero fazer nessa redonda então por isso é que tem que estar preenchendo e agora vamos com coloco um pouco de maionese espalha vou colocar um pouco deste e aí espalha também e aí e aí e aí Outra camada de pão. E vai apertando, tá, gente? Aperta bem. Agora eu colo uma camada do queijo. Aqui também, gente, vocês podem estar colocando mussarela e presunto, tá? Ao invés de colocar esse queijo com o ovo, põe mussarela e presunto. É gostoso também, ó. E vamos lá com o pão. E vamos lá. Agora a última camada. Ainda vai sobrar recheio, gente. E vamos lá. 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 Agora vamos lá. Vou colocar só um pouquinho de maionese aqui. E depois vamos levar na geladeira. E amanhã, antes de ir pra igreja, eu vou confeitar eles e vocês vão ver. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E agora levar à geladeira. E vamos parafeitar agora a torta de sal, tá? Aqui eu tenho os ingredientes, eu tenho batata palha, eu tenho um pouco aqui de ervilha, eu tenho pimentão, maionese, azeitona, tenho cesparago e tenho ovo de cordona. Agora vamos tirar ele daqui para desenformar ele. Esse eu coloco aqui embaixo. Eu vou colocar aqui nessa bandeja, porque fica melhor para levar, né? E aqui está. Olha só como que ela fica. Desculpa, gente, eu não vi, eu estava filmando, desenformei ele e vocês nem viram. Mas está com um aspecto bem bonito, né? Olha só. Agora vamos colocar maionese. Colocamos a maionese aqui em cima. E aí E aí Tchau. Tchau. Agora vamos colocar mais as leitunas. Tchau. 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 E assim ficou a nossa torta fria. Se vocês gostaram, compartilham e me marcam. Tchau.